Fala galera, estou aqui com ele, Chimbinha, que cabelo elegante, que cara elegante, Chimbinha. Jogão de bola da equipe do Urubu versus da equipe do Nacional. Falei agora há pouco para o Vinícius, ao meu ver o resultado, o empate talvez seria sido mais justo devido às grandes chances que tiveram tanto vocês como a equipe adversária, o time do Nacional. Fazendo uma análise do jogo e uma análise da sua equipe, como você avalia sua equipe nesse jogo e como você vê para o restante da competição. Boa tarde. Boa tarde, Thiagão. Primeiramente agradecer a Deus, porque nós estamos todos aqui juntos. Primeiramente foi um jogão, nós Nacional, que é uma equipe para brigar pelo título. Não deu nem para o lado, para nós não deu, que nós estamos aí em busca de se encaixar o time ainda, faltando muita peça, está jogando com pouco meio de campo. Chega aqui para jogar, não tem cara, estou aí para o banco, não tem cara para mexer, mas falar o que, né? Era sair com empate, não deu tempo, nós temos muita chance. Mas falar o merecimento da equipe Nacional também, os caras têm muito tempo para bater de frente com nós. Só agradecer a Deus aí pela frente, tentar buscar mais conta aí para frente, agradecer a Deus aí, boa organização do campeonato, nós, Thiagão. Tamo junto, valeu, Timba.